Ok Ok É Kar塩 Puch, Alê poste Rébuby's é Rébuby's é Rébuby's é Rébuby's é Chris Rébuby's Rébuby's db Chris Trí Chris brí E o dinheiro é louco, mas não é banho E o dinheiro é louco E o dinheiro é louco Que rico, que rico Suéltalo, suéltalo, suéltalo Que rico, que rico 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 Gracias por la oportunidad Ok Thank you, thank you, thank you